A indústria toda criativa, durante a pandemia, sofreu demais. A gente não pode apagar os dois últimos anos da história da humanidade. Foram anos difíceis para a criação, para a distribuição, para a audiência, para a plateia, para quem gera e para quem consome o conteúdo. Por que você estava preso desde a sua casa? O que a pandemia, se teve alguma coisa boa que ela foi de trazer para a gente, foi acelerar algumas questões. Então, todo mundo sabia que em algum momento o digital iria se juntar e ia, inclusive, parecer uma palavra meio esquisita de se falar sozinho. Porque o que é digital agora? Tudo está no digital. Tudo é offline, online, está tudo híbrido, misturado. Então, eu acho que a pandemia forçou quem já sabia que deveria chegar nessa etapa, andar mais rápido, porque senão, nitidamente, não continuaria. E quem já estava, de alguma maneira, aproveitou para testar seus limites, aperfeiçoar coisas. Eu fico muito feliz de ver que a gente conseguiu se expandir, que a gente conseguiu se reimaginar, que a gente permanece numa relevância cultural muito importante. A pesquisa Datafolha, que saiu agora, recente, de cada 10 brasileiros, 7 consideram o Porto dos Fundos o mais relevante, importante dentro do segmento de entretenimento e humor e com a média. Então, é muito bom, é muito importante para a indústria. E quem diria, né, que o Brasil exportaria humor. Então, hoje o Porto é um artigo de exportação. A gente está no México, a gente está na Polônia, e a gente tem outros países para chegar ainda esse ano. Então, estou bastante feliz também. Para o ActuGames, a indústria cresceu 80%. As pessoas jogaram mais, as pessoas consumiram mais os consoles e os próprios games. O que faz com que toda a indústria se fomente para quem desenvolve o game, para quem joga e para quem faz o streamer, para quem divulga aquela atividade. Então, isso é impressionante para a gente. E uma marca forte como a do Banco do Brasil, não podia estar fora desse universo e acreditando nesse potencial de geração de negócios. Para a gente, a indústria de game começou a falar um pouco mais com a indústria de inovação, de criação, de publicidade, um pouco tempo, apesar de um caminho bastante longo de convencimentos de que a gente deveria fazer parte também com parte da indústria de entretenimento. Uma batalha para cima é que hoje a gente está muito bem posicionado como mercado, o mercado de games. E principalmente nos últimos dois anos, onde esse tipo de evento aqui não era possível, a gente cresceu cada vez mais e teve um espaço muito maior na vida de todo mundo que procurou uma nova forma de entretenimento. Então, agora a gente tem uma certa parte de corolação, de fato, do que vem sendo construído, com o game sendo, de fato, parte de entretenimento como o mundo aqui dentro do mundo. A gente trabalha com os maiores influenciadores que já tiveram no mercado de games na história. Os influenciadores têm mais de seus 30, 40, 50 milhões de seguidores. Então, tem uma atração com marca muito grande, tem pontos de receita muito grandes. A gente ajuda eles a explorarem, a criarem novas golpes também. Além de que o mercado de games é um grande momento, é um grande assunto do momento junto com o metaverso para marcas que querem começar a falar um pouco mais diretamente com o público da geração Z, os milênios mais novos. A gente fala muito de um efeito, que é conhecido como efeito, para a gente, como efeito 4X. O Brasil sempre teve dois grandes fatores de mudança, de ascensão social, de uma certa forma, ou ascensão socioeconômica, que foram o futebol e o fã. Eles sempre possibilitaram que você, independente da camada social que você está, você pode ascender e vencer na vida. O game, principalmente o Free Fire, entrou nesse mesmo caminho. Hoje também é um caminho claro para quem está na comunidade, ou para quem é classe média e quer começar a vencer e ajudar a própria família. E a gente tem, no Bruno Serral, os grandes pilares de aspiracionais para isso. É porque no futebol, principalmente, o moleque, às vezes ele não tem uma condição financeira boa, ele vai ter que sair de casa, vai ter que procurar um clube, vai ter que ir para esse clube, às vezes tem que pagar passagem, tem que fazer tudo. Então, só o talento dele não vai ser o suficiente. Então, já em casa, ele consegue pegar ali um computador, um celular que seja, botar o trabalho na internet e se as pessoas apoiarem e gostarem dele, como eu comecei, quando eu comecei, não tinha nenhum webcam. Eu fazia só jogando e as pessoas me apoiando. Eu até ganhei, pô, foi uma história emocionante que eu ganhei um monitor, ganhei um teclado de uma faminha e aí, através disso, eu me dediquei cada vez mais para poder realmente atirir meus objetivos. O game não é uma diversão apenas. também é uma profissão. Então, o gamer, ele evolui ao longo da carreira dele, do moleque, vamos dizer, que simplesmente quer jogar videogame para um atleta profissional, porque é uma atividade esportiva, né? E aí, depois, ele possivelmente vai ser um streamer, porque ele vai começar a querer comentar o conteúdo de game, ele quer oferecer a oportunidade para que outras pessoas entrem nesse universo. A porta inicial do jogo é a diversão. Você começa ali jogando para se divertir, depois você começa a conhecer as pessoas, e depois isso pode virar uma profissão, como foi no meu caso e hoje, graças a Deus, eu consigo viver disso. Então, o Banco do Brasil é uma oportunidade de ter a sua marca e seus produtos, inclusive, oferecidos em uma indústria que tem crescido cada vez mais, e fomentar, obviamente, essas pessoas que estão começando lá, desde a baixa idade, eu diria, ou ainda sem uma atividade economicamente ativa, eu diria, tendo uma marca forte por trás para poder apoiá-lo desde o início da sua carreira até a jornada que aí o céu é o limite. Assim, eu comecei de baixo, né? Não era ninguém. E hoje eu estar sendo uma referência, é realmente gratificante, até porque hoje eu tento ser uma inspiração, principalmente para as pessoas que me assistem, que são as crianças, e é isso, cara. A gente tenta sempre dar o nosso melhor para que eles possam se inspirar e dar o melhor deles também.